Sorrisinho de puto, deixa ela sonhada, penso que se for do mundo Quando lembro dessa gata, vestindo essa lanja Escondendo a tatuária, se o uísque rena, esse psico Sorrisinho, sorrisinho de puto, deixa ela sonhada Penso que se for do mundo, quando lembro dessa gata Vestindo essa lanja, escondendo a tatuária Se o uísque rena, esse psico Sorrisinho, sorrisinho de puto E ela vem toda sonhada, me pedindo, tá rebolando a sua raba Sorrisinho encolado, essa mina é sapada Muita sonhada e vou levar ela pra casa E tá cavada e ela vem toda sonhada Me pedindo, tá rebolando a sua raba Sorrisinho encolado, essa mina é sapada Muita sonhada e vou levar ela pra casa Sorrisinho de puto, deixa ela sonhada, penso que se for do mundo Quando lembro dessa gata, vestindo essa lanja Escondendo a tatuária, se o uísque rena, esse psico Sorrisinho, sorrisinho de puto Deixa ela sonhada, penso que se for do mundo Quando lembro dessa gata, vestindo essa lanja Escondendo a tatuária, se o uísque rena, esse psico Sorrisinho, sorrisinho de puto Oi Lucas na mídia, faz meu piseiro Cariri, olha meu parceiro Hércules, faz nosso Raquel, para a Bexão Divulgação de Unicurim, tamo junto E ela vem toda sanhada, me pedindo tapa, rebolando a sua raba Sorriso encolado, essa mina é safada Muita sanhada e vou levar ela pra casa Itacavari, ela vem toda sanhada Me pedindo tapa, rebolando a sua raba Sorriso encolado, essa mina é safada Muita sanhada e vou levar ela pra casa Itacavari, ela vem toda sanhada Sorriso de puto, deixa ela sanhada Penso que se for do mundo, quando lembro dessa gata Vestindo essa lanja, escondendo a tatuada Se o uísque reina esse Sorriso, sorriso de puto, deixa ela sanhada Penso que se for do mundo, quando lembro dessa gata Cabeça nessa lanja, escondendo a tatuada Se o uísque reina esse Sorriso, sorriso de puto Sorrurana, isso é pisada sem limite Sorriso, sorriso de puto, deixa ela sanhada 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 Eu sou o vaqueiro, eu gosto de vaquejada, amadori, uma morena e porra de cabaré Quando eu chego no meu cavalo alazão, eu boto logo no chão e vou peixe com a mulher Eu sou o vaqueiro, eu gosto de vaquejada, amadori, uma morena e porra de cabaré Quando eu chego no meu cavalo alazão, eu boto logo no chão e vou peixe com a mulher É Poc Poc, calop-lop, e na garupa do cavalo a mina toma no siroque, é Poc Poc, calop-lop, amontar no meu cavalo, segura, olha o pinote É Poc Poc, calop-lop, e na garupa do cavalo a mina toma no siroque, é Poc Poc, calop-lop, amontar no meu cavalo, segura, olha o pinote Eu sou o vaqueiro, eu gosto de vaquejada, amadori, uma morena e porra de cabaré Quando eu chego no meu cavalo alazão, eu boto logo no chão e vou peixe com a mulher Eu sou o vaqueiro, eu gosto de vaquejada, amadori, uma morena e porra de cabaré Quando eu chego no meu cavalo alazão, eu boto logo no chão e vou peixe com a mulher É Poc Poc, calop-lop, e na garupa do cavalo a mina toma no siroque, é Poc Poc, calop-lop, amontar no meu cavalo, segura, olha o pinote É ploque-ploque, calop-lope, e na garupa do cavalo a mina toma no ciróquio É ploque-ploque, calop-lope, amontando mil cavalos segundo a jupinó A jupinó, a jupinó A jupinó, a jupinó, a jupinó Olha que hoje eu tô doido pra entrar em um tonado Pular no meio da roteiga e me abraçar com cansação Ficar no formigueiro, assanhar o maribone Vê duas quenga brigando, entrar no meio da confusão Olha que hoje eu tô doido pra entrar em um tonado Pular no meio da roteiga e me abraçar com cansação Ficar no formigueiro, assanhar o maribone Vê duas quenga brigando, entrar no meio da confusão Alô, Master Drive, alô, Master Drive O pendrive dos artistas Em nome de Fábio Produções, Alberto Vidal É pra tocar no paredão Hoje eu tô doido pra entrar e eu tô na pula No meio de aula, tem que me abraçar com cansação Tentar no formigueiro, assanhar o maribão Perdoa-se quem quer brigar, não entra no meio da confusão Olha que hoje, que hoje, que hoje rasga Tentar no formigueiro, assanhar o maribão De ver duas quem quer brigar, não entra no meio da confusão Outras vezes te amei, você não acreditou Jogou fora as nossas chances, é o fim do nosso amor Eu já não posso mais ficar Pensei que não seria o fim Mas foi deu pra mim Vai, não volta e sai em frente, pesquise de mim Você só brincou de amar Você só quis machucar Vai, não volta e sai em frente, pesquise de mim E vai chorar, pois chegou ao fim Dessas vezes te falei, você não acreditou Jogou fora as nossas chances, é o fim do nosso amor Eu já não posso mais ficar Pensei que não seria o fim, mas foi deu pra mim Vai, não volta, sai de frente, esquece de mim Você só brincou de amar Você só quis machucar Vai sofrer, vai lembrar de mim Vai chorar, pois chegou ao fim I told you long ago on the road, I got what they waiting for I don't run from nothing dog, get your soul, just tell him I lay low You was never really running for me anyway When I break up, baby, it's time I wanna hear you say I don't run from nothing dog, get your soul, just tell him that the break is all Já é ano novo, o carnaval está chegando 2023 a putaria tá rolando Convidei o andão, duas canguinho, viado Hoje o de mantelo vai ser dentro do meu carreiro E se já é ano novo, o carnaval está chegando 2023 a putaria tá rolando Convidei o andão, duas canguinho, viado Hoje o de mantelo vai ser dentro do meu carreiro I don't run from nothing dog, get your soul, just tell him I lay low I don't run from nothing dog, get your soul, just tell him I lay low You was never really running for me anyway When I break up, baby, it's time I wanna hear you say I don't run from nothing dog, get your soul, just tell him that the break is all Já é ano novo, o carnaval está chegando 2023 a putaria tá rolando Convidei o andão, duas canguinho, viado Hoje o de mantelo vai ser dentro do meu carreiro E se já é ano novo, o carnaval está chegando 2023 a putaria tá rolando Convidei o andão, duas canguinho, viado Hoje o de mantelo vai ser dentro do meu carreiro Olha o Davi, ó Paridão do E.T., agora eu tô em som da banana Paridão dos irmãos, meu caro, seja o Paulo José Filho Are youro? Are you rolling in love? When I break up, baby, it's time I wanna hear you say Aku wa reina da paredinha atrevida Baradão dos irmãos, Cabeça de their blood, Marcelo Fman, I don't run pastoral Fman, todos bless the stars Fman, muita dor Fman Lembra aquele beijo que você me deu quando eu te encontrei Você estava tão linda, eu fiquei admirada Você passou por mim, eu fiquei olhando, muito tempo parado Eu não consigo esquecer do jeito que eu encontrei você Eu estava com os amigos e de repente eu te vi Eu me senti tão feliz, tão emocional Hoje eu agradeço todo dia você, o seu namorado Eu não consigo esquecer do dia que eu vi você Você passou por mim, eu fiquei olhando, muito tempo parado A mulher mais linda passou do meu lar Hoje eu agradeço a Deus por você, o seu namorado Eu não consigo esquecer do dia que eu conheci você Você estava tão linda, me passou do meu lar Eu fiquei ali parado, muito tempo admirado Você olhou pra mim, eu fiquei apaixonada Você estava tão linda, eu me apaixonei Na minha vida eu juro que nunca tinha visto alguém assim Fiquei apaixonada, você passou por mim Você estava linda, você estava linda, me deixou apaixonada E a mulher mais linda, me passou do meu lar Era você, era você, era você Era você, meu amor, eu não consigo te esquecer Era você, na minha vida Foi a boa, a primeira vista Fiquei parado, adivinado Que a mulher mais linda, me deixou do meu lar E tu tem alguma tática pra pegar uma bichinha ou não? Eu vou aderir, moça tá cansada Já se não, é porque cê, já se tô não É porque cê Caiu da Pídia A minha mulher me deixou e eu vou curtir a vida Eu vou votar pra farra, eu vou votar pra rapariga O boato se espalhou e hoje eu tô solteiro No final de semana eu vou gastar o meu dinheiro E hoje lá no interior vai ter piseiro lá na serra Cê sou com a rapariga, cana no meio da canela Cê sou com a rapariga, cana no meio da canela Cê sou com a rapariga, cana no meio da canela E tu tem alguma tática pra pegar uma bichinha ou não? Eu vou aderir, moça tá cansada Já se não, é porque cê, já se tô não É porque cê Cabeça de tubarão martelo A minha mulher me deixou e eu vou curtir a vida Eu vou votar pras farras, eu vou votar pras raparigas O boato se espalhou e hoje eu tô solteiro No final de semana eu vou gastar o meu dinheiro E hoje lá no interior vai ter piseiro lá na serra Cê sou com as raparigas, cana no meio da canela Cê sou com as raparigas, cana no meio da canela Cê sou com as raparigas, cana no meio da canela E tu tem alguma tática pra pegar uma bichinha ou não? Eu vou aderir, moça cê tá cansado, é de assinar Não, é de assinar ou não, é porque cê Bora Felipe para o jogo Paz na dizer música, paz na segue líder Bota pra branca no parida que é o soro o povo gosta Isso é pijara sem limite Bota pra branca no meio da canela Bota pra branca no meio da canela Dá só o meu dinheiro, traz mais uma aí Eu tô bebendo, tô bebendo pra me distrair Graça o milho, mais uma cerveja e mais um copo Já chamei um amigo pra curtir comigo A minha mulher viava com dor, sozinho eu estou tomando gelada Eu cheguei em casa, ela estava com outro, agora tô sofrendo, sofrendo do supor Eu tô sofrendo, meio louco, minha mulher me deixou e eu fiquei do supor Ela foi ruim, ela foi sem graça, agora eu vou me acabar bebendo cachaça Não sei o que fazer, não sei o que falar, a solução que eu tenho é a mesa do mar Pra beber, pra esquecer, eu não consigo parar, senão eu sofrer Oh mulher malvada, oh mulher ruim, me trocou por outro e agora estou assim Assim Tá som, amigo Traz mais um aí Quero beber, pra me distrair Da som, amigo Mais uma cerveja e mais um copo Eu chamei um amigo pra curtir A minha mulher viava com dor, ela me traiu, ela me deixou, ela foi ruim Ela foi sem graça, ela me traiu e agora eu vou me acabar na cachaça Eu cheguei em casa, ela estava com louco, agora eu tô sofrendo sozinho no supor Oh mulher ruim, porque fez assim, tu me traiu, agora eu tô sofrendo assim Sofrendo demais, por essa sem graça, ela me deixou e eu vou beber cachaça Sofrendo sozinho, eu vou me acabar, a solução que eu tenho é a mesa do mar Oh meu amor Pra se apaixonar e tomar cachaça, menina Isso é turma da pisadinha Eu queria mudar, eu queria mudar, eu queria mudar, eu queria mudar, eu queria mudar O mundo me sendo ser assim, encavei as teorias que a não vinha atrás Aprendi ser esperta, aprendi a me ter pita, no meio da malandragem, solto com massa Com cilinha quebrada, onde não podo dar moto, com as amigas, confiança, com certeza não Eu queria mudar, eu queria mudar, eu queria mudar, eu queria mudar O mundo me sendo ser assim, fazer a correria e os cana vinha atrás de mim Pulei o mundo da escola pra correr atrás de pipa, jogar com o venta fora, piloca, ele fica Mata gato de pesada, arrasou o lixo do vizinho, é muito ao corrento, essa é um só meridinho É divertido, aponta fazer o que é proibido, pédalo, feijado, brincadeira, tipo bandido Espingada de madeira, mochinho e bandido, brisa louca, pericendo Atalhos de inimigo mais folgado, da rua, tipo mais amortado Cheitinho de marrento, carinha de folgado, hoje abre escola classe Eu escuto de ensinar meu chumbuim, dá meu brinquedo de matar menino Muitas vezes minha mãe me chamou de capeta, eu sou o tipo de cara que não vive sem tretar Eu te tento me chutar, o nome por ele eu atento, na madrugada na fita, porém Eu queria mudar, eu queria mudar, eu queria mudar, eu queria mudar O mundo me ensinou ser assim, fazer as coerias, cana vinha atrás Aprendi a ser esperta, aprendi a meter fita, no meio da malandragem só com fumaça Eu queria mudar, eu queria mudar, eu queria mudar, eu queria mudar O mundo me ensinou ser assim, fazer as coerias, cana vinha atrás de mim O mundo me ensinou ser assim, fazer as coerias, cana vinha atrás de mim Quanto tempo você vai negar? Que ainda me ama? Quanto tempo você vai esconder? Que sempre me chama? Pra perto de ti, só pra te amar Você não sabe a dor do que sinto, por ter que ser assim, é tão ruim a solidão aqui dentro de mim Passa o dia, passa a noite, pensando em você Vem matar o meu desejo, vem sentir o meu calor Quero viver no paraíso, vem ser feliz aqui, tá sempre comigo Vem ser feliz aqui Vai Quanto tempo você vai negar? Que ainda me ama? Por quanto tempo você vai negar? Que sempre me ama? Que sempre me ama? Que sempre me ama? Que sempre me ama? Show! Que sempre me ama? 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 Ela brotou no meu barraco, na tensão daquele esquema Sabe que nós não perdoa, é carinhoso e representa Brota aqui no meu barraco pra nós te avaliar Vou traçar pro sentimento pra você representar Só chapada de exadia, tá louca querendo gin Vem fazendo movimento, jogando na rapa pra mim Só vai descendo, descendo, descendo Só vai descendo, descendo Tá chapada de exadia, tá louca querendo gin Vem fazendo movimento, jogando na rapa pra mim Só vai descendo, descendo, descendo Só vai descendo, descendo Só vai descendo, descendo Só vai descendo, descendo Agora que é uma página, mundo desestacou Agora perdo, página que é diferente É sexta-feira, tô na bala e hoje eu não tô só Já mais duas, três safadas pra nós catucar sem dó Então pode trepar, pula, na pica vai não vir a safadinha que hoje tu não tá só Vem pro tabuão da xereca pulverão Vem pro tabuão da xereca pulverão Vem pro tabuão da xereca pulverão Então faz de movimento rica, tá louca que hoje tu pode gastar pra mim Então pode chegar pra mim, teu louca de lolol Vem pro tabuão da xereca pulverão Vem pro tabuão da xereca pulverão E meu parceiro nem te conta o que aconteceu com ela Chava logo de castigo, foi pro nua janel Só pra dar a perereca, só pra dar a perereca, só pra dar a perereca Aqui tô cria da favela, só pra dar a perereca, só pra dar a perereca Desculpa, eu tô embrasadão, só não deixa eu te trombar Vou ativar o modo avião e na tua check eu vou tacar Vou tacar, vou tacar, vou tacar, vou tacar, vou tacar E na tua check eu vou tacar É sexta-feira, tô na bala e hoje eu não tô só Já mais duas três safadas pra nós catucar sem dó Então pode trepa, pula, não fica, vai não vir a safadinha que eu digo não tá só Tem puta boão, dá xereca por menor Tem puta boão, dá xereca por menor Então faz o movimento em cima da picadora, que eu dito fode com a travão, boto louca de lolol Tem puta boão, dá xereca por menor Tem puta boão, dá xereca por menor E meu parceiro nem te conta o que aconteceu com ela Dava logo de castigo, põe tudo a janel Só pra dar a perereca, só pra dar a perereca Só pra dar a perereca, aqui pros cria da favela Só pra dar a perereca, só pra dar a perereca Só pra dar a perereca Vê só eu tô embrasadão, só não deixa eu te trombar Vou ativar o modo avião e na tua check eu vou tacar Vou tacar, vou tacar, vou tacar, vou tacar, vou tacar Vou tacar, vou tacar e na tua check eu vou tacar Vou tacar, vou tacar, vou tacar, vou tacar, vou tacar A bota caída tá chegando